E aqui agora, galera, eu vou fazer um teste pra vocês verem a força dela, mesmo com 85%, eu vou botar aqui pra vocês verem, ó, 308, 85%, não sei se dá pra ver aí, e aí eu vou sair só no pedal assistido pra subir o viaduto, ó, já deu o tanjo, ó, só no pedal assistido aqui, ó, pedalando, tranquilex, ó, vocês verem aí minha sombra, vendo aí? Vou parar de pedalar pra passar no tombo, vou continuar pedalando, ó, olha que força eu tô fazendo, ó, nada, vendo aí? Tranquilex, isso tá em 85%, se botar em 100 a bicha vira um foguete, Isso é doido, hein? Pronto, aqui já subiu, agora eu vou parar Pra poder guardar o celular, meu filho, porque a descida aqui, depois que ela embalar, eu freio nessa mão, ué, aqui tá solta, essa daqui não tem freio não, vou até botar um botãozinho aqui pra poder frear no regenerativo Pra poder guardar o celular, meu filho, porque a descida aqui não tem freio 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 não tem